Militares do Corpo de Bombeiros capturaram um cão da raça Pitbull no córrego das Palmeiras, área rural da cidade. Uma moradora ligou para o Corpo de Bombeiros informando que o animal apareceu no quintal da casa dela e que ela se sentia com medo de sair, tendo em vista um possível risco de ser atacada. Por meio de técnicas adequadas, o cachorro foi capturado e levado para o canil municipal de Caratinga. Os demais moradores não souberam informar aos militares quem poderia ser o dono.